Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural Na década de 60, a lenda de um fantasma com características bem específicas Se espalhou rapidamente e aterrorizou muitos estudantes Os relatos sobre esta aparição a descreviam sempre da mesma forma Uma mulher loira e com algodão na boca, ouvidos e nariz Quem era estudante naquela época, sabe que apavorante assombração Também esteve presente em muitos pesadelos Uma reportagem publicada no diário pernambucano em agosto de 1978 Que descreve os momentos de pânico provocados pela mulher do algodão O fantasma de uma mulher loira, provoca correria e desmai entre estudantes O fantasma de uma mulher loira e de cabelos longos, com algodão na boca, ouvidos e nariz Está apavorando os moradores do bairro Centenário e Vila São Luís em Duque de Caxias Segundo os alunos do colégio Ana Laura, na rua Mário Reis e da escola estadual Irineu Marinho A mulher apareceu causando grande correria, tendo uma aluna chegado a desmaiar Os pais estão sem saber o que fazer, pois as crianças se negam ao voltar ao estabelecimento escolar Os diretores das escolas negam o fato, mas soube-se que a diretora Cassia da escola estadual Foi uma das que correram, e não entra mais nos banheiros Na realidade, as vezes essa mulher aparece na forma de uma menina E muitas pessoas afirmam, que antes de sua aparição, ouve-se um grito aterrorizante dentro do banheiro Segundo os que viram esta assombração, ela pede que não sejam tiradas suas mechas de algodão E quando alguém resolve fazê-las, imediatamente corre sangue do algodão tapado A loira fantasma, seria uma mulher falecida há algum tempo, vítima de atropelamento Testemunhas afirmam, que a morte da mulher teria sido por falta de socorro E segundo a história, um filho dela teria morrido trancada em um banheiro de um colégio Onde fora posto de castigo durante o dia inteiro Sua aparição, dizem, é motivada por desejos de vingança Tendo ela prometido, que matará sete crianças antes de descansar E espero que tenham gostado de mais este vídeo E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo com seus amigos Isso ajuda muito no crescimento do canal E se ainda não é um sobrenatural Inscreva-se e não perca os nossos próximos vídeos Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham E até o nosso próximo vídeo